Que o Santos anda contratando o meio mundo, isso você já sabe, mas agora comprou também. Guilherme, atacante, 28 anos, era do Grêmio, mas não estava no Grêmio, estava emprestado ao Fortaleza. Foi contratado pelo Santos e sim, o Santos vai pagar ao Grêmio em 13 parcelas, uma situação curiosa, 4,8 milhões de reais. Se você bater valores, é mais ou menos, diz a lenda, a mesma situação do Dodi, é por isso que aparentemente o Dodi vai para lá, o Guilherme vem para cá, não há uma troca oficial, mas os times meio que negociaram facilidades ao mandar um jogador para o outro. Guilherme, contrato de 3 anos, um jogador que eu vou ser bem sincero, passou um pouco batido no meu radar recente, mas que assim que eu fui obviamente pesquisar para fazer esse vídeo, lembrei que ele foi até artilheiro da Série B, recentemente, em 2019, pelo Sport, é uma credencial interessante. O Grêmio acabou não ficando com ele, já cito o caminho da carreira dele, e ano passado o Guilherme jogou pelo Fortaleza, em que se destacou em termos de gols mais na Sul-Americana do que no Brasileiro, mas até foi titular em boa parte da campanha. É o primeiro jogador comprado por essa nova gestão de Marcelo Teixeira, é o primeiro que o Santos investe de fato dinheiro, além do salário ou de multa, no caso do Carilho, por mais que a gente não saiba quem está pagando. E os 3 anos de contrato aí me incomodam um pouco, nada contra o Guilherme em si, apesar de achar que para a Série B é um bom nome, para uma Série A no futuro, eu preferiria que o contrato fosse mais curto, com aquelas opções que os outros jogadores estão tendo, para ver, claro, que a gente torce para que o Santos suba e subir, ver se ele deveria ser mantido no elenco. 3 anos de contrato hoje é algo que me incomoda pelo trauma recente de tantos jogadores que estão aí no elenco com contratos longos, e que são bagres, né, Mendoza, enfim. E também pela idade, né, 28 anos, então ele faz 29 em 2024, 29, 30, 31, para um cara que aos 28 anos não é nenhum gênio da bola, sejamos honestos, inclusive ele tem uma jogada que é típica de um ex-jogador que eu não gosto muito, daqui a pouco eu chego nisso, sei lá, me parece um pouquinho longo demais, mas entendo o investimento. Como eu falei, 13 meses, né, de segundo GE, de parcelas sendo pagas ao Grêmio, isso extrapola um ano. A não ser que a primeira seja agora em dezembro, aí nos próximos 12 meses, de janeiro a dezembro, se complete. Mas, sei lá, passar um pouco de um ano, às vezes pode significar que depois de um ano inteiro, uma temporada inteira em que você não gostou de um jogador, a gente torce para que não seja o caso, se ainda está devendo, precisando pagar por ele, é sempre uma atitude um pouco complicada, um pouco complicada, mas entendo, o Santos também precisa investir, não dá só para pegar jogador que esteja por aí livre no mercado. Ih, o Santos precisava de um ponto, não que tenha alguma posição que o Santos não precisa, do goleiro ao centroavante, pode chegar a gente, não me incomoda, mas precisava de fato de um ponto. Ele é ponta esquerda, ele só vai pisar na esquerda do campo, você não vai vê-lo no meio, você não vai vê-lo na direita, ele pisa na esquerda. Ele chegou, ele não é da base do Grêmio, ele é da base de um time chamado Cotia, que é em São Paulo, mas honestamente não manjo, não sei se existe ainda, desculpa aí o pessoal de Cotia, andei muito por aí do Cartódromo, mas chegou aos 18, 19 anos, enfim, para o Grêmio, mas nunca se firmou por lá, ele foi emprestado 200 vezes, vou olhar a listinha aqui, em 2016 para o São José, lá do Rio Grande do Sul mesmo, em 2017 para o Botafogo, em 2018 tanto para a Chapecoense quanto para o Coritiba, em 2019 para o Esporte, quando ele foi artilheiro da Série B. Aí em 2020 o Grêmio resolve não utilizá-lo e vende ao Faizale da Arábia Saudita, de lá ele foi vendido para o Aldafra dos Emirados Árabes Unidos. E aí o Grêmio compra o Guilherme do Aldafra em 2021, mas acaba emprestando em 2022 para o Fortaleza. Eles compraram por 5 milhões de reais, aliás eles venderam, perdão, por 5 milhões de reais, venderam por 5 milhões de reais e agora vendem por 4,8. Então basicamente a mesma coisa, é só a cotação do dólar que muda, é a segunda vez que o Grêmio vende o mesmo jogador, é um conceito incrível que o Grêmio fez. No Brasileiro 2023, como eu falei, ele atuou no Fortaleza, ele começa no banco do time do Voivoda, mas mais ou menos em agosto ele ganha a posição e vira o ponto esquerdo da titular, inclusive jogou na Vila, naquele jogo em que se concretizou o nosso inferno. Porém, mesmo virando titular, usualmente ele é substituído, não é assim no intervalo nem nada, mas é uma das trocas meio certas do Voivoda no segundo tempo. Confiou para virar titular, mas não confiava para fechar jogos assim, tinha um certo limite com o Guilherme, mas esse limite de Série A eu acho que se traduz bem para a Série B. Acho que para uma Série B é uma contratação de veras interessante, ainda também porque o jogo dele já se provou lá com o esporte. Sempre temo quem passou um tempo lá nas Arábias Sauditas, nos Emirados Árabes, enfim, qualquer região, qualquer país dali, Catar, Kuwait, sei lá, é porque a exigência física é muito menor, mas ele voltou e foi razoavelmente bem no Fortaleza, que tinha um preço alto lá, o Fortaleza escolheu não pagar, acho normal. Rolou uma discussão lá por um tempo para saber se o Fortaleza ia ou não, a opção foi não. Mas assim, falando de estilo, se você pegar, tem um vídeo no YouTube, vou assistir antes de gravar, todos os gols dele pelo esporte em 2019. Tirando os de pênalti, foram quatro se eu não estou enganado, mas enfim, foram 22 gols, é um número baixo, ou não 22, um número baixo de pênalti, não dá para descartar. Teve um gol que é centralizado, porque ele pega um rebote, se não me engano, de resto, todos os gols ou são ele livre na esquerda, que é onde ele fica, esquece sem ele, ele entra de surpresa na área, pega um rebote, recebe o passe, bate, ou faz uma jogada individual em velocidade por ali, ou ele leva para a direita de fora da área e bate. Qual o jogador que ele me lembrou? É triste que eu vou falar, se preparem, vou te dar três segundos para respirar. O Thiago Ribeiro. Eu sei que deu na alma o vício, mas ele é muito o Thiago Ribeiro nesse sentido, ele ama cortar para dentro e bater de direita, ama. É assim, tudo que é lance do Guilherme é levando para a direita e batendo, o que assim, eu não gosto particularmente, mas acertando por mim, tudo bem. Mas é assim, ou ele vai estar muito livre, bem posicionado na esquerda, gostei do senso de posicionamento dele, em tudo que eu vi no esporte, no Fortaleza, enfim, senso de posicionamento dentro da área, ou ele vai receber fora, levar para a direita e bater. Não é passador, suas estatísticas de passe são baixíssimas, tanto em termos de assistência, como de acerto de passe. Não é um jogador que vai voltar para marcar. Inclusive a discussão do 3-5-2, será que o cara está mais aberto a isso dessa vez? Ele que disse em 2022 que não queria, depois de utilizar em 2021 a formação. Vamos ver, porque assim, não é um cara que me parece que vai voltar para marcar não, e não tem nenhum QI de armador. Não QI, acho que é injusto, não parece que o cara é burro, não estou falando isso, pelo amor de Deus. É um tique de armador, realmente uma condição de armar. É um cara que vai receber em velocidade e ir para cima para finalizar, nem cruzar, é raro, né? Tentar uma jogada por baixo que o Furt, ou enfim, quem jogar por ali, coloque na cabeça do Guilherme, que precisa passar a bola também, um pouquinho. Mas esse é o estilo dele, cara. É velocidade livre pela esquerda, ou arrancar com a bola, ou levar para a direita e bater. Ele não vai fazer outra coisa, a tendência é sempre levar para o meio e bater, o que é um pouquinho assustador, porque eu tenho trauma em relação, claro, a Thiago Ribeiro. Mas esse é o estilo dele, esse é o estilo dele. Eu peguei os números aqui, mas nada demais, só para comparar com o Soteldo e com o Braga, nessa campanha dele no Fortaleza, digo porque eram os pontos. Eu acabei nem pegando no Mendoza, eu peguei mais dos dois que ele vai de fato substituir, que já tem as saídas concretizadas, o Braga e o Soteldo. Chuta muito mais que o Braga, que virou lateral, mas enfim, nem quando era atacante chutava. E chuta um pouquinho menos que o Soteldo, é que o Soteldo tem aquele chute fofo, né? O chute, alguém mandou um comentário esse dia, eu chuto a vento. A bola faz de... fraquinho. O Guilherme chuta forte. Fez mais gols que ambos no Brasileiro, que nem foi a melhor marca dele, ele fez três gols no Brasileiro contra um. Aliás, o Braga fez zero no Brasileiro, né? Um do Soteldo. E na temporada, acho que na Sula, ele fez quatro. Tem alguns gols a mais, foram dez no ano, muito mais que o Braga e o Soteldo. Aí sim, um, um. Mas de fato, passe não é dele. As estatísticas de passe são meio assustadoras, assim. É realmente um cara que vai para o drible e vai bater para o gol. Passar não é a dele. Pensando em 2024, é uma contratação interessante. Não acho que precise ser titular absoluto. Seria interessante o Santos ter outras opções. E pensando no futuro, 25, 26, porque o contrato é de três anos. Depende. Depende do que seremos no futuro. Depende de onde estaremos no futuro. Claro que a gente torce para uma Série A. Enfim, é Copa do Brasil, essas coisas. E no outro ano ainda, uma competição internacional. Ano que vem já não dá. Ano que vem não. 2025 já não dá. Mas é uma contratação interessante. De repente, de repente, pensando aqui no futuro mesmo. Titular na Série B, dá tudo certo. A gente sobe, aí se reforça. E tem um Guilherme ali no elenco para ser uma peça de reposição de um time que vai precisar ser mais forte. Num primeiro momento, não tomo aqui para cravar. Não tomo aqui para prever o futuro. Achei uma contratação interessante para onde o Santos se meteu em 2024. Está certo? Espero que dê muito certo. Se der errado, a culpa é minha. Pelo amor de Deus. Boa sorte, Guilherme. Beijo. Tchau. Tchau.